Alô gente, vamos que vamos, meu povo, olha com que eu estou aqui, com a dona Anaí, a rainha da internet, nós estamos fazendo aqui umas coisinhas aqui bonitinhas, ó, eu estou ajudando ela a fazer esses carrinhos aqui, fazendo uma estrada, fazendo um apartamento, olha o que eu fiz aqui, ó, que bonitinho que eu fiz, estamos aqui brincando, conversando, ajudando ela a organizar ali, viu pessoal? Ela não está fazendo nem nada, essa preguiçosa, nada, nada fazendo empresa, nada. E quem te ajudou a fazer esse apartamento aqui? Nossa Senhora. Esse aqui? Se Nossa Senhora está lá no meu quarto agora, dormindo. Ela não fica lá não, ela não, ela tem pavos. Fui no meu quarto agora, Nossa Senhora, tadinha, deitadinha a bichinha. Nossa Senhora é minha. Nossa Senhora é minha. A bichinha deitadinha, dormindo, chega a estar roncando, chega a estar roncando Nossa Senhora na minha cama, enrolada com minha coberta, minha coberta cheirosa. Coberta fedorenta. Diz que adora ficar lá no meu quarto, pessoal, meu Deus do céu. Havaiana. É a minha. Pessoal? A minha, que porra é? Havaiana também. Havaiana. Isso. Mais bonito do que a sua. E é? É, olha os pés de alvorejo. E o céu tem flores, não tem? Não, o meu tem o nome bonito. É. Havaiana. Pois é. Pessoal, enquanto minha mãe faz aqui as coisinhas dela, ela está aqui brincando, né, com os legos dela. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu, essa semana eu peguei uma mercadoria. Eu estou falando para a senhora não, estou falando para a senhora lá, viu? Da onde? Ah lá, o pessoal da internet. E eu quero contar com a ajuda de todos vocês, né? É uma mercadoria errada que eu adquiri aí com um rapaz. Essa mercadoria é motivo... Foi alguma coisa, uma trambicagem que ele fez, né? E eu acabei trazendo essa mercadoria e escondendo aqui na minha casa. Cadê? Cadê? Ninguém roubou. Ele falou assim, Adriana, se você esconder essa mercadoria lá na sua casa, eu vou lhe dar um... Eu vou lhe dar três mil reais. Opa. Aí eu peguei a mercadoria toda, está ali dentro do quarto. É mercadoria. Por causa de três mil reais. E hoje? Hã? Por causa de três mil reais. É muito, muito dinheiro. E daí hoje, um colega meu me chamou e falou, Adriana, foi tu que guardou a mercadoria de Sivirico? Eu falei, foi. Como é que chama? Sivirico. Eu falei, foi. Ele falou assim, tu sabia que a polícia está procurando Sivirico e quem guardou essa mercadoria? Eita, pô. Eu falei, rapaz, eu não estou sabendo não. E fizeram uma denúncia, disse que essa mercadoria está escondida lá na sua casa, na casa de Dona Naí. Aí eu falo assim, e Dona Naí está sabendo que essa mercadoria está escondida lá? Eu falei, mãe, tá. É mãe que apoia. Eu não, eu não apoio roubo. Não, é mentira dela. Ela é ladrona mesmo. Quem rouba um tostão, rouba um milhão. Pô, que merda. Eu falei, rapaz, minha mãe, ela me apoia em tudo que eu faço. Essa mercadoria está escondida lá. Porque se a polícia chegar lá, a polícia vai ver a idade da minha mãe. Então, eles não vão revistar a casa. Porque eu costumo guardar essas coisas debaixo da cama da minha mãe. Debaixo da minha cama, não é mesmo? Debaixo da minha cama só tem pinico. Pinico. Que a gente chama doutor pele e cama. Aí ele falou assim, Adriana, você quer um conselho? Tira essa mercadoria de lá. Porque vão te prender com essa mercadoria como roubo. Bem empregada. E se prender você, vão prender a dona Nair. Não, prender eu mesmo não. É ruim. É ruim, Jacarela. Estou com 38 aqui debaixo do meu travesseiro. Eu falei, rapaz, mas mãe não tem nada a ver com isso não. Porque quem pegou a mercadoria para guardar lá na minha casa fui eu. Mas assim, a polícia não vai poder invadir a casa da minha mãe pela idade dela. Ele falou, Adriana, se eu fosse você, eu tirava isso de lá. Porque a coitada da dona Nair vai ser presa injustamente. Eu falei, assim, minha mãe na idade que está, ela pode ser presa? Ele falou, claro, dona Nair é uma mulher lúcida. Ela pode ser presa a qualquer momento. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Deixa a polícia aí. Porque quando a polícia chegar lá, eu vou dizer que a mercadoria é da minha mãe. Pois é mentira, é dela. É melhor minha mãe presa do que eu. Ah, é? Ah, é. É ruim, Jacaré. Aí o meu amigo falou, mas Adriana, você vai deixar a dona Nair presa por roubo. Você não tem vergonha nessa sua cara, não? Não, homem, coisa boa. Eu falei, rapaz, mas minha mãe já gozou muito a vida dela. Minha mãe já está com 88 anos. Minha mãe fica mais aí 50 anos presa lá. Não vai ter nada. Minha mãe gosta de ficar fazendo as coisinhas dela. A gente leva tudo lá para a delegacia dela. Mentira, eu gosto de estar trabalhando, arrumando minha cozinha, arrumando minha casa, lavando minha casa, arrumando minhas camas. Eu gosto disso. Ele diz muito tudo. Diz muito tudo. Eu falei assim, minha mãe vai adorar. Até os mineirinhos lhe chamam de mentirosa. Eu falei, minha mãe vai adorar ficar presa aqui na delegacia. Ah, vou. Ter o quartinho dela, a cama dela tudo arrumada. Bom, se tiver um policial bonito que me agrade, eu fico. Fico, foi bonito. Eu falei, tanto polícia bonito que vem aqui, minha mãe vai ser sucesso aqui no meio desse policial. Bonito, bonito. Aí o cara falou assim, eu fosse você, eu tinha vergonha porque uma mulher como dona Naí já passou muito nessa vida e se seu antero estivesse vivo, ele não ia apoiar. Dona Naí presa por causa de roubo seu, Adriana. Toma vergonha. Ixi, tu ainda é tão descarada, tão safada, tão vagabunda que ainda vai ler pra mim ler. Prende mesmo, mete na cadeira. Deteste muito ladrão. Deus me perdoe, meu Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho muitos filhos, não sei se um vai dar pra ladrão. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou continuar com a mercadoria lá dentro da minha casa. A mercadoria é roubada mesmo, pronto. O rapaz mandou eu guardar lá. Eu tô guardando a mercadoria do rapaz pro coitado do rapaz não ir preso. Porque se pegar lá na minha mãe, a minha mãe vai presa, não tem nada. Minha mãe gosta de ir, que ela gosta dos policiais bonitos e tudo, né? Deixa minha mãe lá pra ele um dia lá. Ele falou, olha, ele falou, olha, vou lhe dar um aviso aqui, sua boca de tarrafa. Vixe, nossa senhora, retado. Se dona Anaí for presa por causa de ser vergonhice sua. Ah, Zé, tu é tão descarada, tão vagabunda que ainda vai ler pra me ver. Pra me ver, sentada ainda na minha cama. Sai da minha cama. Sai, 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 sai. Show, show, show. Se dona Anaí for presa por ser vergonhice sua, Adriana, eu vou lhe dar uma surra de fio nessa praça pra todo mundo ver. Quem foi esse, Sarito? Hã? Sarito? Não, foi Bilico. Quem é Bilico? Bilico, aquele rapaz que mora lá na rua de Géssima Aravaia. Bilico. Ele é rico? Bilico? Nada, coitado, é um trabalhador. Ele tá certo. Aí eu falei, rapaz, a mãe é minha ou é sua? Ele falou, a mãe é sua, mas dona Anaí é uma mulher de respeito, Adriana. Você toma vergonha nessa sua cara? Tu é tão descarada, tão vagabunda. Senta na minha cama e ainda vai ler pra me ver. É tão vagabunda. Prende mesmo, policial. Mete na cadeia e senta a borracha. Senta a borracha. Bate de bolo, depois borracha. Eu falei, se tem uma coisa, rapaz, que minha mãe apoia nós lá, é os roubos que a gente faz. Minha mãe sempre apoiou nós. Tá vendo? Minha mãe apoia. Mas quem apoia o ladrão? Né, ladrão também? A senhora apoia o nosso roubo? Não, não, não. Você pode trazer um pinico. Você achou esse pinico aonde? Foi ali na beira do rio. Vai botar lá onde você achou. O meu destampado é assim. Mas eu sou sua filha e o cara vai lhe dar 3 mil, eu lhe dou 1.500. Eu mando ele lhe dar 3 dúzias de bolo. Eu nunca tive, minha filha. É só pra guardar a mercadoria, eu vou lhe dar 1.500. Não quero não, não quero essa porcaria. Não que eu tenho fazenda, eu tenho 7 fazendas. Vira o rico assim, vou olhar pra outra coisa. É, 7 fazendas, é tudo de gado. Misericórdia. Então tá aí, você que quer comprar uma boa mercadoria, de qualidade, né, furtada. Você liga pra mim, liga pra minha mãe, que a mercadoria tá aqui na nossa casa. Aqui mesmo não, vai guiar pro inferno. Mas vocês mandam o dinheiro primeiro, que daí eu mando a mercadoria pra vocês. Só se eles forvesta, mas o que são, coitados. Então é isso, gente. Aqui está a minha palavra final pra vocês. Eu vou deixar um beijo grande e carinhoso pra todos vocês. E que Deus dê um ótimo final de tarde pra todos, viu? E Dona Naí também vai jogar um beijo pra vocês, joga bem. Joga um beijo não. Eu dou boa tarde, muita felicidade, muita sorte. Porra de beijo, merda de beijo. Tá certo então. Fique com Deus, fique na santa paz. Amém. Tchau, gente. Beijo grande. Beijo grande.